Olá, bem-vindos às Manchetes Americanas. Centenas de passageiros americanos foram evacuados do Cruzeiro ao Largo do Japão após passarem duas semanas de quarentena devido ao coronavírus. Os passageiros, dos quais 14 testaram positivo para o vírus, vão ficar 14 dias de quarentena nos Estados Unidos. Começou a votação antecipada no Cáucaso do Nevada, com os resultados pré-eleição a colocarem o senador de Vermont, Bernie Sanders, na liderança. Sanders ficou em segundo lugar no Cáucaso de Iowa e primeiro nas primárias de New Hampshire. O secretário de Estado americano Mike Pompeo, em visita à Angola, elogiou os esforços anti-corrupção do presidente João Lourenço. Pompeo tem viajado por África para discutir esforços de combate à corrupção, comércio americano-africano e boa governação. Obrigada por terem estado connosco. Até amanhã.